Seu Poco não está conectando na rede Wi-Fi, toda vez que você tenta se conectar a uma rede Wi-Fi simplesmente dá problema. Você não consegue se conectar? Neste vídeo eu vou te ensinar a como solucionar esse problema. Fala pessoal, beleza galera? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Adreno Nima e galera, hoje eu vou te mostrar a solução definitiva para solucionar qualquer problema aqui na rede Wi-Fi do seu celular da Poco, do seu Xiaomi. Então este vídeo vai servir para qualquer modelo. Estou com o modelo aqui do Poco X6 Pro, mas qualquer celular é a mesma dica. É o mesmo truque para solucionar isso aí. Você vai clicar nas configurações, aí você vai tocar aqui na lupinha e vai pesquisar por redefinir. Redefinir, aí você vai tocar em redes móveis e Bluetooth. Redefinir Wi-Fi, rede móveis e Bluetooth, clica em cima, toque em Wi-Fi. Não pessoal, você rola aqui para baixo no caso, tá? Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth, redefinir configurações. Lembrando que vai apagar todas as redes Wi-Fi que você já se conectou, ok? Mas depois é só você se conectar novamente. Você clica em redefinir configurações, deixa eu colocar minha senha e pronto. Você clica em redefinir, ok. E essa dica vai te ajudar a solucionar qualquer tipo de problema de erro aí no Wi-Fi do seu Poco, tá? Pode ser qualquer modelo do seu Xiaomi Poco. Então este foi o vídeo. Gostou, curta, compartilha e me siga para mais dicas como essa. Gostou, curta, compartilha e me siga para mais dicas como essa.